Vamos lá! Vai ficar show! Barbearia do Pão É o nosso amigo Barbearia do Pão É feito de frio Barbearia do Pão O dia de folga da Macarrão Versão brasileira, Back Studios Balas tem meu coração Mas sou bem melhor que um simples bombom A incrível Macarrão Ai, ela é tão estilosa Ela é a estrela mais fofa do mundo Ai, eu tô exausta Eu tenho que tirar um cochilo Não há tempo pra isso Seu dia já tá todo programado As duas comercial As quatro provas de vestido As seis entrevista e depois outro sal Eu preciso mesmo É claro, falando nisso Eu vou incluir ginástica aqui Você está desmotivada É meu aniversário Eu não posso tirar uma folga Na verdade, eu tenho uma coisinha pra você Parabéns pra você Parabéns, querida Amanda Parabéns pra você Ah, é, esqueci de avisar Que você tem um encontro especial Com o seu Spunet Que coisa! Dez centavos Com mais quatro mil Eu consigo valor pra pagar o aluguel Esse mês Aí! E outro fã? Tudo bem, relaxa Sou eu, a macarrão Mais uma moeda É o meu dia de sorte Já achei vinte centavos hoje Que estranho Ele não me reconheceu Balas são gostosas Como as bananas Uma vez eu escorreguei Muito leite Derramei Tava lá no chão Tem banana sem casca aí? É melhor a banana prestar atenção Ah, oizinho Tudo bem? Eu sou o Wilk E qual é o seu nome? Macarrão Macarrão? Ainda não nos conhecemos Por acaso você é nova na cidade? Ah, eu tô aqui pra um show Que demais! Se você é nova Eu posso ser o seu guia Ahm Vamos lá Tem muita coisa divertida aqui Tá, tá Esse aqui é o nosso melhor fliperama Tem um monte de jogos legais Ah, eu nunca estive num lugar como esse Olha só É pegue o bolinho Você tem que jogar esse aqui Essas moedas iam pro aluguel Mas pode ficar pra primeira jogada Quanta gentileza Acha e pega o bolinho Ali Agora aqui Bem ali Eu não acertei nenhuma vez Que jogo difícil Às vezes pensar em alguém que te chateia ajuda a vencer, sabia? Sério? Três quatro provas de vestido E nada de folga Eu vou mostrar quem manda Ah, peguei, peguei Mais uma vez Arrasou Valeu Valeu Delícia Você quer um pedaço? É que o meu empresário disse que eu não posso comer nada com açúcar Mas macarrons não são feitos com açúcar Ah, então um pedacinho não faz mal Ah, que delícia Aí, você tá com o bigodinho Eu sou o mestre pão Sou muito rabudento Que engraçado Quem é mestre pão? Ah, então Ele é o meu chefe Também é o melhor barbeiro da Confeitolândia Ele é mesmo demais Mas se zanga bastante com os meus erros Que são muitos Ah, eu sei bem como é Você também tem um chefe ranzinza? Ah, às vezes ele me faz querer mudar de profissão Vem comigo Ainda temos muito a ver Eu quero Todos são fofos Uau É o conjunto dos Donut Rangers Ah, você ficou demais É verdade Balas tem meu coração Mas eu sou melhor que o Winkley Bom, bom Carol, você é divertido demais Isso foi legal Vamos tirar fotos na cabine Cabine? O que é isso? Nunca tirou fotos em cabines? Que isso, é muito maneiro Eu já tirei fotos pra promoções, apresentações e comerciais Mas eu nunca tirei foto em cabine Então você tem que experimentar Vamos criar recordações Vamos criar recordações Aquela é a macarrão, a estrela do pop? O que ela tá fazendo? Por que o fotógrafo tá escondido? É só você olhar pra aquela máquina Vai começar Mas que careta, hein? Valeu Vamos tentar outra vez Essas aqui ficaram muito boas Que engraçadas Uma estrela do pop com um amigo Isso é o que eu chamo de furo Eu espero que você tenha gostado O dia foi incrível Wink, você tem uma vida muito legal Valeu Eu tento me divertir um pouco todos os dias Você não é assim? Ah Eu não tenho muito tempo pra me divertir Meu empresário mantém minha agenda bem cheia E quando eu não tô trabalhando Eu tô malhando Mais rápido Tem razão Levar bronca de chefe não é legal Mas quando eu vejo o sorriso estampado No rosto dos clientes Eu sinto que tudo valeu a pena Muitas vezes é bem difícil Mas se puder alegrar as pessoas Eu sei que fiz bem o meu trabalho Eu gosto de ver os meus fãs felizes Aliás, hoje é o meu aniversário O quê? Isso é sério? Peraí Eu guardei isso aqui pra comer depois da janta Mas vamos comer logo É um bolinho Não, que isso Não precisa Ele é seu Ah, para com isso Dividindo fica melhor Ah, peraí Eu não tenho como acender a vela Macarrão, feliz aniversário Ah, Wink, muito obrigada Bem-vindo, senhor Meu jovem Ontem você esteve com a macarrão A estrela do pop O senhor disse que a macarrão É a estrela do quê? O quê? Você não sabe? A macarrão é a grande celebridade do momento Eu pago 10 mil dólares Se você me der as fotos Que tirou ontem 10 mil dólares? Isso, com essa grana você não precisaria mais se preocupar com o aluguel Eu tenho que achá-las lá em casa Beleza, então amanhã eu volto Cadê aquelas fotos? Aquela grana mudaria a minha vida Os meus irmãos não teriam mais que se preocupar Os meus pais se aposentariam Tá aqui Até que enfim achei É melhor correr Acima de tudo Eu quero agradecer ao meu novo amigo Com ele Eu aprendi que é importante viver novas aventuras E se divertir Como é? Como assim perdeu as fotos? Pois é, foi mal, senhor Você pode esquecer a grana Bom trabalho Foi um sucesso Estamos vendendo um monte de ingressos Opa, que legal E um fã te mandou uma cartinha Você sempre terá um amigo na barbearia Histórias da culinária com o Wilk Macarrão Oi, pessoal Aqui é o Wilk Vamos a mais uma história da culinária Vocês sabem Quem é a maior celebridade pop da Confeitolândia agora? Isso, tá certo É a Macarrão Macarrão é como um biscoito macio, colorido e com creme Adorado por aristocratas franceses E hoje nós vamos descobrir como ele foi inventado Catarina de Médici era uma aristocrata italiana Que foi pra França se casar com o rei Henrique II Mas o mais importante é que ela era uma grande fã de gastronomia e doces Eu te entendo, Catarina Hoje a culinária francesa é sofisticada Mas antigamente ainda não era bem assim Meu Deus, o que é isso? Vocês não comem sobremesa, não? Não, não, não Quem é sobremesa? Eu a conheço? Ou será uma comida? Conhece essa sobremesa? Confesso que não conheço, senhor Então a coitadinha teve que ficar sem os seus doces favoritos Morar num país diferente já era difícil E sem as suas comidas favoritas, a situação ficou ainda pior Eu não tô acostumada com as comidas daqui E sinto falta das minhas sobremesas Mas que tristeza, eu tô com fome A rainha Catarina ficou doente E o rei Henrique II ficou muito preocupado Minha rainha, precisa comer alguma coisa? Não, não quero, eu sinto falta da Itália Aquele era o tipo mais triste de problema Saudade de casa Eu fico de coração partido de ver a minha esposinha assim O que eu vou fazer? O rei Henrique II tentou por muito tempo achar uma maneira de ajudar a esposa Até que ele conseguiu bolar um plano Minha esposa adora pratos doces No aniversário da rainha, o rei trouxe um presente Um chefe italiano que preparou macarrons pra ela Eu vou usar claras de ovos para fazer um merengue E misturar com farinha de amêndoas Depois vou criar uns bolinhos, jogar no forno, passar um pouco de creme e juntá-los como um sanduíche Esses macarrons são tão doces e maravilhosos quanto a própria rainha A rainha devorou aqueles macarrons e ficou feliz da vida de novo Depois, Catarina e o rei viveram felizes pra sempre Agora, ao comerem o macarrão, vocês vão se lembrar do quanto o rei Henrique amava a esposa Essa foi a história da culinária de hoje Obrigado por assistirem Até a próxima, pessoal!